Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes e úteis do mundo das criptomoedas, a análise técnica, com foco no Bitcoin. Se você já viu gráficos cheios de linhas, velas e indicadores e se perguntou como tudo isso funciona, este é o vídeo certo para você. A análise técnica é uma abordagem que se concentra no estudo do comportamento do mercado utilizado por meio de gráficos e padrões históricos de preço e volume. No caso do Bitcoin, ela é amplamente utilizada por traders e investidores para prever movimentos futuros e tomar decisões mais informadas. Mas atenção, a análise técnica não é uma bola de cristal. Ela é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada em conjunto com outros métodos, como análise fundamentalista e uma boa estratégia de gerenciamento de risco. Neste vídeo, vamos explorar o que é a análise técnica, porque ela é tão relevante para o mercado de Bitcoin, os principais indicadores e ferramentas que você precisa conhecer e como começar a fazer suas próprias análises. Então, prepare-se, porque temos muito terreno para cobrir. Antes, se não quiser esperar, temos dois links na descrição para você começar a comprar suas criptos. As duas corretoras são Binance e HTX, se cadastrando usando nossos links você ajuda o nosso canal, então nos ajude, cadastre-se e compre suas criptos com segurança. Como funciona a análise técnica no Bitcoin? A análise técnica funciona com base na ideia de que o preço reflete tudo. Isso significa que todos os fatores que influenciam o mercado, como notícias, emoções dos investidores e dados econômicos, já estão precificados. Assim, ao estudar os padrões de preço e volume no gráfico, você pode identificar tendências e possíveis reversões. No mercado de Bitcoin, a análise técnica é especialmente útil devido a sua alta volatilidade. Diferente de ações ou outros ativos financeiros, o Bitcoin pode ter movimentos dramáticos em questão de minutos. Por isso, entender os gráficos e saber identificar sinais é uma habilidade essencial para quem quer lucrar com essas oscilações. Além disso, a análise técnica é baseada em três pilares principais. Tendências, níveis de suporte e resistência, e indicadores técnicos. Combinando esses elementos, é possível obter insights sobre o comportamento do mercado e fazer operações mais assertivas. Agora, vamos entrar em detalhes sobre cada um desses pilares para que você entenda como aplicá-los em suas análises. Entendendo gráficos de preços e velas japonesas. Antes de qualquer coisa, você precisa se familiarizar com os gráficos de preços, que são a base da análise técnica. Um dos formatos mais comuns e eficazes é o gráfico de velas japonesas. Cada vela no gráfico representa um intervalo de tempo, que pode ser de minutos, horas, dias ou até semanas, dependendo da sua configuração. As velas fornecem quatro informações essenciais. O preço de abertura, o preço de fechamento, o ponto mais alto e o ponto mais baixo do período. A cor da vela também é importante. Geralmente, velas verdes ou brancas indicam que o preço subiu, enquanto velas vermelhas ou pretas indicam que o preço caiu. Além disso, o corpo da vela e suas sombras, ou pavios, podem fornecer pistas sobre a força da tendência. Por exemplo, uma vela com um corpo grande e quase sem pavios indica uma tendência forte, enquanto velas com corpos pequenos e pavios longos sugerem indecisão no mercado. Entender esses padrões é o primeiro passo para fazer análises mais precisas. Identificando tendências de mercado. Agora que você entende o básico dos gráficos, vamos falar sobre tendências, que são a essência da análise técnica. O mercado pode estar em tendência de alta, de baixa ou lateralizado. Em uma tendência de alta, o preço forma topos e fundos ascendentes, enquanto em uma tendência de baixa ocorre o contrário, topos e fundos descendentes. Já em um mercado lateralizado, o preço oscila dentro de uma faixa, sem uma direção clara. Identificar a tendência é crucial porque muitas estratégias de análise técnica funcionam melhor em determinados tipos de mercado. Por exemplo, seguir uma tendência é eficaz em mercados em alta ou em baixa, mas não funciona tão bem em mercados laterais. Você pode usar ferramentas como linhas de tendência para visualizar melhor a direção do mercado. Para isso, conecte os topos ou os fundos no gráfico e veja se há um padrão claro. Essa simples prática pode fazer uma grande diferença na sua análise. Níveis de suporte e resistência. Outra ferramenta fundamental na análise técnica de Bitcoin é a identificação de níveis de suporte e resistência. Esses níveis ajudam a prever onde o preço pode parar ou reverter. O suporte é como um piso no gráfico, onde o preço tende a encontrar força vendedora e parar de cair. Já a resistência é como um teto, onde o preço encontra força vendedora e tende a parar de subir. Esses níveis podem ser identificados observando onde o preço já teve dificuldade de passar no passado. Por exemplo, se o Bitcoin bateu várias vezes em um determinado preço antes de reverter, esse ponto provavelmente é uma resistência. Além disso, o suporte e a resistência podem se tornar inversos. Quando o preço rompe um nível de resistência, ele pode se transformar em um suporte, e vice-versa. Essa dinâmica é conhecida como teoria da inversão de papéis. Aprender a identificar esses níveis é essencial para planejar pontos de entrada e saída no mercado de forma estratégica. Principais indicadores técnicos para Bitcoin. Depois de entender os fundamentos, é hora de explorar os indicadores técnicos, que são ferramentas matemáticas usadas para analisar o comportamento do mercado. Alguns dos mais populares incluem. Médias móveis, move e averagens. Elas ajudam a suavizar os dados de preço e identificar a direção da tendência. Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 períodos, geralmente isso é um sinal de tendência de alta. RSI, índice de força relativa. Média força da tendência e identifica condições de sobrecopra ou sobrevenda. Um RSI acima de 70 pode indicar que o mercado está sobrecomprado, enquanto abaixo de 30 sugere sobrevenda. MAC, moving evera de convergência e divergência. É usado para identificar mudanças no momentum do preço e possíveis reversões de tendência. Ele consiste em duas linhas que cruzam em momentos chave. Bollinger Bendis. Indicam volatilidade no mercado. Quando as bandas estão mais próximas, o mercado está menos volátil. Quando estão mais afastadas, há maior volatilidade. Cada indicador tem suas vantagens e limitações, então é importante combinar vários deles para obter uma análise mais completa. Lembre-se também de que nenhum indicador é infalível, e eles devem ser usados como parte de uma estratégia mais ampla. Como criar sua estratégia de análise técnica. Com todas essas ferramentas em mãos, o próximo passo é desenvolver sua própria estratégia de análise técnica. Aqui estão alguns passos para começar. Defina seu estilo de trade. Você prefere operar no curto prazo, como em day trade, ou tem uma abordagem mais de longo prazo, como swing trade. Seu estilo vai determinar os intervalos de tempo que você usará nos gráficos. Escolha seus indicadores. Selecione alguns indicadores que funcionem bem juntos e que você entenda completamente. Não tente usar todos de uma vez, a simplicidade é sua aliada. Planeje suas entradas e saídas. Determine onde você vai entrar no mercado e onde vai sair, tanto no caso de lucro quanto no caso de prejuízo. Use suportes, resistências e indicadores para ajudar nesse planejamento. Gerencie seus riscos. Nunca risque mais do que você pode perder em uma única operação. Uma regra comum é limitar o risco a 1 a 2% do seu capital total por trade. Teste suas estratégias. Antes de colocar dinheiro real em jogo, teste suas estratégias em contas demo ou simuladores. Isso ajuda a ganhar confiança e ajustar sua abordagem. Erros comuns na análise técnica e como evitá-los. Mesmo com muito estudo, é fácil cometer erros na análise técnica, especialmente no início. Um erro comum é confiar cegamente nos indicadores, sem considerar o contexto do mercado. Lembre-se de que os indicadores são ferramentas auxiliares e não devem ser usados isoladamente. Outro erro frequente é a falta de disciplina. Muitos traders mudam suas estratégias no calor do momento, o que pode levar a decisões impulsivas e perdas. Ter um plano claro e segui-lo é fundamental. Por fim, evite o over-trading, que é operar com muita frequência. Nem sempre o mercado oferece oportunidades ideais, e às vezes é melhor esperar por condições mais favoráveis. Conclusão. Dominando a análise técnica no Bitcoin. A análise técnica é uma habilidade essencial para quem deseja operar ou investir em Bitcoin. Embora possa parecer complicada no início, com prática e paciência você pode dominá-la e usar essas ferramentas para tomar decisões mais informadas. Lembre-se de que a análise técnica não é garantia de sucesso, mas quando combinada com uma boa estratégia e disciplina, pode aumentar significativamente suas chances de lucro. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas interessadas no mercado de criptomoedas. Até a próxima e bons trades.